Olá, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais uma novena de São José. Estamos já no sexto dia da novena de São José. Meus irmãos e irmãs, venham hoje convidar vocês para rezamos juntos o sexto dia da novena de São José. Meus irmãos e irmãs, assistem até o final desse vídeo para não perder nenhuma parte da novena de São José. TV Católica Oficial, traga mais um dia de novena de São José. Seja louvado Jesus Cristo, a mãe Maria Santíssima, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sexto dia. São José, modelo dos operários. Sexto dia, São José, modelo dos operários. Humilde São José, que, vivendo em pobreza, Dignificasteis a vossa profissão pelo trabalho constante E vos sentistes feliz em servir a Jesus e Maria. Com o fruto de vosso suor. Alcançai-me o amor ao trabalho que me foi imposto com TV de Estado Procurando cumprir nisto sempre a vontade de Deus Proteger os lares dos operários do Brasil Contra a influência nevasta dos inimigos de Cristo e da Santa Igreja Obtendem a graça de santificares o seu trabalho Pela reta intercessão em tudo conformado com os designos da Divina Providência Amém. Rogai por nós, São José, modelo dos operários Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém. Oração Glorioso São José, que foste exaltado pelo Pai Obedeciado pelo Verbo encarnado Favorecido pelo Espírito Santo E amado pela Virgem Maria Louvou e benigno a Santíssima Trindade Pelos privilégios e méritos com que vos enriqueceu Sois poderosíssimo jamais se ouviu dizer Que alguém tinha recorrido a vós E tinha sido advogado dos pecadores Acolhei, pois, com bondade paterna E quem vos invocar com filial confiança E alcançai-me a graça que vos peço Nesta novena Eu vos escolho Por meu especial protetor Sede depois de Jesus e Maria Minha consolação nesta terra Me refugia Nas desgraças Meu guia nas incertezas Meu conforto nas tribulações Meu Pai solicito Em todas as necessidades Obtene finalmente com a coroa dos vossos favores Embora Santa Morte Uma boa Santa Morte A graça do Nosso Senhor Assim seja Amém Ladainha de São José Rezemos junto Senhor Tende piedade de nós Jesus Cristo Tende piedade de nós Senhor Tende piedade de nós Jesus Cristo Ouvir-nos Jesus Cristo Atender-nos Pai Celeste Que é só Deus Tende piedade de nós Filho Rede em todo o mundo Que é só de um só Deus Tende piedade de nós Espírito Santo Que é só Espírito Santo Que é só Deus Tende piedade de nós Santíssima Trindade Santíssima Trindade Que é um só Deus Tende piedade de nós Santa Maria Rogai por nós São José Rogai por nós Luz Filho de Davi Rogai por nós Luz dos Patriarca Luz dos Patriarcas Luz dos Patriarcas Rogai por nós Esposo Da Mãe de Deus Rogai por nós Castro Guarda da Virgem Rogai por nós Sustentador Do Filho de Deus Rogai por nós Zeloso Defensor De Jesus Rogai por nós Chefe das Famílias Rogai por nós Amante da pobreza, rogai por nós Modeiro dos trabalhadores, rogai por nós Honra da vida de família, rogai por nós Guarda das virgens, rogai por nós Amparo das famílias, rogai por nós Consolador dos infelizes, rogai por nós Esperança dos doentes, rogai por nós Patrono dos morigundos, rogai por nós Terror dos demônios, rogai por nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Perdoai no Senhor, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Ouvindo o Senhor, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Ele constituiu o Senhor da sua casa Ele o fez príncipe de todos os seus bens Oremos Ó Deus que por inéviável providência Vos dignastes escolher a São José Por esposo de vossa mãe Santíssima, concedem-nos Vos pedimos que merecemos ter por intercessão no céu O que veneramos na terra Como protetor Vos que viveis e renais por todos os séculos dos séculos Amém Rezemos sete Pai Nossos Sede Vem Maria E sede Glória do Pai Pai Nosso que está no céu Salificado seja vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O Pai Nosso cada dia nos dai hoje Perdoai nossas ofensas Assim como nós perdoamos o teu venido E não deixei cair em tentação Mais vaga do mal Amém Pai Nosso que está no céu Salificado seja vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O Pai Nosso cada dia nos dai hoje Perdoai nossas ofensas Assim como nós perdoamos o teu venido E não deixei cair em tentação Mais vaga do mal Amém Pai Nosso que está no céu Salificado seja vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O Pai Nosso cada dia nos dai hoje Perdoai nossas ofensas Assim como nós perdoamos o teu venido E não deixei cair em tentação, mãe e vale do mal, amém Pai nosso que está no céu, santificai vosso nome, venha a nós, vós o reino Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O bom nosso cada dia, ainda e hoje perdoai nós os ofensos Assim como nós perdoamos o teu venido E não deixei cair em tentação, mãe e vale do mal, amém Ave Maria, cheia de graça, seu favor, sua mulher, espiritual, o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, mãe de Deus, olha como nós, pregadores, agora em nossa morte, amém Pai nosso que está no céu, santificai vosso nome, venha a nós, vós o reino Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O bom nosso cada dia, ainda e hoje perdoai nós os ofensos Assim como nós perdoamos o teu venido E não deixei cair em tentação, mãe e vale do mal, amém Pai nosso que está no céu, santificai vosso nome, venha a nós, vós o reino Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O bom nosso cada dia, ainda e hoje perdoai nós os ofensos Assim como nós perdoamos o teu venido E não deixei cair a imitação, mas vai no mal, amém Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco Bendice as vozes, traz-me a espiritual fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco Vossa mulher, espiritual fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco Bendice as vozes, traz-me a espiritual fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco Bendice as vozes, traz-me a espiritual fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, convorva-nos, mulher e espiritual, fruto do vosso ventre. Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, convorva-nos, mulher e espiritual, fruto do vosso ventre. Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, convorva-nos, mulher e espiritual, fruto do vosso ventre. Jesus, Santa Maria, meu Deus, o grafo de nossos pecadores agora, nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio, agora sempre, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio, agora sempre, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio, agora sempre, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio, agora sempre, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio, agora sempre, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio, agora sempre, amém Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como é no princípio, agora sempre. Amém. Para encerrar, consagração a São José. A vós, São José, recorremos em nossas tribulações. E depois de termos implorado o auxílio de vossa Santíssima Esposa, cheio de confiança, solicitamos também o vosso patrocínio por essa lança sagrada de caridade que vos uniu à Virgem Imaculada, Mãe de Deus, e pelo amor paterno que tiveste ao Menino Jesus. Atentemente, suplicamos que lançai em um olhar benigno sobre a herança que Jesus Cristo conquistou com seu sangue. E nos socorrarás em nossas necessidades, em vosso auxílio, o poder. Protegei, ó guarda, providente da divina família, o povo eleito de Jesus Cristo. Afastai para longe de nós, o Pai, afastai, afastai para longe de nós, ó Pai amadíssimo. A peste do erro e do vício, assisti-nos do alto dos céus. Temos, ó nosso fortíssimo sustentáculo na luta contra o poder das trevas, assim como outras salvastes da morte à vida amarrada do Menino Jesus. Assim também hoje defendei a Santa Igreja de Deus, das ciladas do seu inimigo e de toda a adversidade. Aparai cada um de nós com o vosso constante patrocínio, a fim de que a vosso exemplo sustentados com o vosso auxílio, possamos viver virtuosamente, morrer piedosamente e obter no céu a eterna bem-aventurança. Amém. Meus irmãos, meias irmãs, estamos reunindo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na descrição vai estar os links de outros canais católicos, dos meus amigos queridos. E se inscrevam no canal, deixem o joinha e também ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo do canal. Meus irmãos, meias irmãs, seja abençoe a todos. Salve Maria, Mãe Misericórdia, Vida do Sul e Esperança Nossa. Salve. A voz para a dama integrada do filho de Eva. Suplicamos de amém chorando nesse vaso de lágrima. Espós, a voz da nossa. Esses vós olhos, meus irmãos e irmãs, muito obrigado. Reze por mim e fiquem com Deus e fiquem com São José. Rogai por nós e providenciai. Viva São José! Reze por mim. Tchau, pessoal. Até a próxima live. Até o próximo vídeo. Fico por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.